Doutor Roberto Bires, boa tarde. Hoje, 18 de novembro de 2016, aqui no restaurante Big, que é o Marão. Almoço da Eceja com os advogados e outros profissionais liberais, advogados, corretores, aqui com a doutora Fátima Vila Nova também. O que você achou do almoço, Roberto? Bom, é uma excelente oportunidade de estar junto com os colegas advogados e bater um papo descontraído, sincero, um papo aberto e você ficar convidado para o próximo evento. Conto com a sua participação para brilhantar mais ainda esse coloquial de amigos. Muito obrigado, Doutor Roberto.